Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão de calabresa na airfryer. Então aqui eu tenho duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Aqui eu tenho uma xícara de chá de calabresa ralada. Um ovo, duas colheres de açúcar, 150 ml de leite. Aqui eu tenho quatro colheres de salsinha, uma colher, a colher é de sopa pra tudo, gente. Uma colher de sopa de fermento. Eu tô usando o fresco, esses que vende na padaria. Aqui é uma colher de café de sal, duas colheres de sopa de manteiga. E aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga para pincelar nossos pãezinhos. Aqui na bacia eu vou colocar o leite morno. A manteiga, que ela já vai... Eu quero que essa manteiga dê uma derretida, gente. Então eu pus o leite um pouquinho mais morno, ó. A manteiga tá derretendo, meu leite tá morno. Vou colocar o açúcar. O sal. Vou misturar, vou colocar o ovo, o fermento e eu já vou misturar com a mão, gente. Gente, ó, misturei. Vou colocar a farinha. Vou colocar toda a farinha, ó. É mais ou menos duas xícaras e meia de farinha. Mas tem ovo que é maior, tem farinha que é diferente. Então, qualquer coisa é só colocar mais um pouquinho para amassar. Essa massa eu quero no ponto de pão. Ó, eu vou necessitar mais um pouquinho de farinha. Gente, ó, eu coloquei mais ou menos mais três colheres de farinha. Olha como a massa ficou. Amassei bem. Agora, vou colocar um fio de óleo aqui em cima. Pouquinho, gente. Não precisa colocar muito. Vou pegar um plástico. Vou cobrir minha massa e vou esperar ela crescer. Gente, olha, ó. A massa já cresceu. Olha, ela dobrou mais ainda de tamanho. Agora, a gente vai misturar aqui nela, ó. A calabresa, olha que maravilha, gente. Nós vamos colocar a calabresa. E a salsinha. Aí, eu vou colocar e eu vou amassar. A gente vai misturar isso aqui na massa. Gente, ó, já misturei. Agora, eu vou dividir essa massa em nove bolinhas. Porque eu vou fazer nove pãezinhos. Fiz as nove bolinhas. Já coloquei aqui no cestinho da Air Fryer. Agora, eu vou colocar lá dentro dela, desligado. Vou esperar mais quarenta minutos. Olha que lindo ficaram os pãozinhos. Olha o tanto que cresceu. Agora, eu vou ligar a Air Fryer a cento e oitenta graus. O pãozinho ficou quinze minutos a cento e oitenta graus. Agora, eu vou passar uma manteiga nele aqui, gente. Olha que lindo ficou. Gente, vamos ver como ficou o nosso pão de calabresa. Olha que delícia. Olha como ficou lindo. E tá super fofo, macio, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.